Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar você a acabar com as suas formigas cortadeiras Aquelas formigas que carregam tudo que vê pela frente e deixam a sua plantinha peladinha Não, nunca mais! Eu guardei um segredo especial aqui pra você e vou contar agora Tá aqui gente, tá aqui, tá aqui, tá aqui o segredo Ai senhor, Amélia do céu, o que que é isso na sua mão? Isso aqui meu pai do céu Quem adivinha o que que é isso? É uma massa amorfa aqui? Isso aqui gente, um dia foi uma laranja Aquela laranja que apodreceu Gente, isso aqui é uma arma contra essas formigas na sua horta Definitivamente acaba com elas Isso aqui! Como que nós vamos usar isso aqui, Amélia? Então, você vai catar no seu pomar laranjas que estão desse jeito, cheia de fungos Esses fungos aqui gente, é da família do penicilum, das penicilinas Então, na verdade, elas não fazem mal pra nós, tá bom? Mas não pode, eu não gosto de mexer sem luva, sem nada Porque ela fica um cheiro, fica cheia de pó na mão, né? Então isso não é legal, tá? Use luvas aí pra manusear esse tipo de coisa, tá bom? Por mais que ela não seja venenosa pra nós, tá ok? Não é bom ficar ingerindo também, inalando esse tipo de fungos, ok? Aí o que que nós vamos fazer? Você pode pegar qualquer pratinho aqui e bater ela aqui, olha Bate ela aqui, ó Que vai sair um monte de fungos Um monte de fungos, tá? Aí uma colherzinha, qualquer coisa E retirar esses fungos aqui Que estão ao redor dela Esse pozinho aqui, olha Se você conseguir pegar bastante É que ele tá tão podre isso aqui Que ele acabou quebrando aqui Então tá saindo líquido, né? Mas esse pó aqui, gente Você pode colocar e jogar lá na casinha da formiga No buraquinho da formiga Joga lá ao redor Também funciona, tá? Mas é trabalhoso, né? Você tem que ficar lá raspando, raspando, raspando Pra ter um monte de pozinho pra você colocar lá Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar um frasquinho aí Coloquei água aqui dentro, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, gente A casquinha, olha Vai tirando a casquinha Vai jogando aqui dentro, ó Só a casquinha dela, tá? Ó Não tá fedido nem nada não, tá, gente? Você vai colocar os pozinhos aqui Porque o que nós queremos é o fungo, tá? E o fungo tá na casquinha, né? Bota casquinha aqui dentro Se você tem uma grande área, lógico, né? De pomar, alguma coisa assim Aí coloca a laranja inteira E mexe na água, tá? Pode ser dessa forma também Como normalmente os nossos seguidores Têm horta pequena Então vamos fazer desse jeito Aí isso aqui nós não vamos usar Vamos jogar fora Ó Por isso que tem que usar luva, né, gente? Colocando tudo aqui dentro Olha só Nós vamos mexer isso aqui Aqui, olha Mexe bem Depois que você fizer isso Você vai descansar ele Por uma noite, tá bom? Aí os fungos Que estão aqui na casca Elas vão sair Pra água, certo? Esse líquido aqui Você vai colocar ali Ao redor Ou joga dentro do ninho Da formiga Então você tem que procurar O ninho da formiga E joga lá Tá ok? Mas Amélia O que vai acontecer Com isso aqui Lá no ninho da formiga? Explica direito Esse negócio Olha As formigas Elas carregam As folhas Das suas plantinhas Não é pra elas Comerem a folha É pra elas Alimentarem Um fungo Que está lá Dentro do ninho Esse fungo Ele vai Se apropriar Da folhinha Vai produzir Alimento Para as formigas Cortadeiras Certo? E esse fungo Aqui Que é diferente Daquele fungo Que está lá Dentro do ninho Né? Esse fungo Penicillum Ele é mais forte Do que o fungo Lá da formiguinha Certo? Aí Quando você joga Isso aqui Ao redor Do ninho Logicamente A formiga Vai passar Por cima E vai levar Nas suas patinhas Esse fungo Penicillum Aqui Chegando lá Dentro do ninho Né? Esse penicillum Ele vai se Ploriferar Vai se multiplicar Né? E como ela é mais forte Do que o fungo Da formiga Ela vai acabar Com o fungo Da formiga Assim Não vai produzir Alimento das formigas E as formigas Coitadas Não vão conseguir Se multiplicar Mais Esse é um método Gente Totalmente Eficaz Ele demora Um pouquinho É o tempo Que precisa Para esse fungo Se proliferar Lá dentro Do ninho Tá bom? Mas quem estiver Tendo problemas Com a formiga Cortadeira Gente Não deixe De experimentar Esse método Aqui Eu só não fiz Na minha hortinha Porque na minha hortinha Não tem Buraco de formiga Nem nada Mas quem estiver Tendo problemas Aí gente Não deixe De experimentar Porque Hiper funciona Se você gostou Deixa o seu like Compartilhe com os amigos Que estão tendo Esses problemas Até mais Tchau Tchau Tchau